Mon amour, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal Francês com Cris Detta, muito prazer. Eu sou a Cris Detta, professora de francês há 20 anos e te ensino o francês de um jeito rápido, fácil, eficaz, sem enrolação, não é verdade? Bom, dia dos namorados passou, você sabe, e aí eu não sei se você tá solteiro, tá solteira, tá casado, enrolado, namorando, enfim, qual é a sua situação, seja ela qual for, bora aprender a falar sobre isso em francês, mon amour? Porque nem sempre essas questões culturais de relacionamento, elas têm um mesmo equivalente quando a gente tá falando de outro idioma, tá? Então, vamos nessa, mas antes eu quero te pedir pra dar um like aqui no vídeo, clica no joinha, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque o YouTube te avisa toda vez que tiver vídeo novo e não se esqueça que se você quiser aprofundar o seu francês, toda quarta-feira, às 20 horas do horário do Brasil, eu dou um aulão gratuito de francês com muitíssimo conteúdo. Pra se inscrever, aqui embaixo você vai encontrar algum link em que você pode se inscrever pra reservar a sua vaga na minha sala de aula, tá bom? Então bora lá, pega o seu caderninho, porque se você me acompanha por aqui, você sabe muito bem que francês é fácil se você aprende com método e que ter um caderninho onde você vai anotar todas as suas informações pra revisar depois é fundamental. Bora lá? Você já está aqui no meu quadrinho junto comigo, e aí eu preciso te dizer que em francês nós vamos ter algumas palavras pra gente falar de namorado e namorada. Então vamos aqui colocar namorado e namorada, e eu vou te explicando ao longo desse vídeo as diferentes nuances, os diferentes usos pra cada palavra, tá bom? Primeiro de tudo, eu sei que se você já fala francês, você já deve ter visto em algum lugar essa expressão aqui, mon petit ami, mon petit ami, e o feminino, ma, a namorada, ma, petit ami. Não é que não se use mais essa palavra, né? Não é que a gente não use mais, mas ela é uma palavra um pouco mais antiga, ela é uma expressão um pouco mais antiga. Então, se você usa essa palavra, vai realmente passar a impressão de que você não conhece o francês, principalmente o francês que se fala hoje em dia, tá bom? Então, existe sim, mas a gente vai colocar aqui uma restrição, porque ela é uma palavra mais antiga. O que é importante você já começar a perceber aqui, mon amor, olha só, eu tenho isso aqui, essas duas palavrinhas que estão antes, que significam mon petit ami e ma petit ami. O que que é isso, Cris? Isso é meu e minha. Então, eu vou ter mon para meu e ma para minha, tá bom? Então, toda vez que eu quiser usar meu e minha, eu vou usar mon e ma. Bom, dito isso, então, Cris, se petit ami, que faz essa ligação aqui, e petit ami, já não são mais tão usados, como é que eu posso falar do meu namorado, da minha namorada? A primeira de todas é a palavra copain. Ué, Cris, mas eu já aprendi que copain é colega. Sim, mas quando você usa num contexto de relacionamento, copain é namorado. E copine, copine é namorado. Então, a gente tem copain, copine, mon copain, ma copine. Para dizer sim, namorado e namorada, tá bom? Mon copain, ma copine. Ou você pode também dizer, além de petit ami, além de copain, você pode falar mon amoureux. Mon amoureux. Olha que linda essa palavra, né? O meu apaixonado, a minha apaixonada. Mas sim, essa palavra amoureux. E amoureuse, amoureuse e amoureux, serve para falar de namorado e namorada. Mon amoureux, mon amoureuse. Ué, Cris, calma, porque você falou que era ma. Por que que aqui entrou um mon? Porque mon amour nós temos uma palavrinha que começa com vogal. Então, nesse caso, a gente vai usar um mon para os dois, tá bom? Já coloquei aqui mon amoureux, mon amoureuse. Meu namorado, minha namorada. Bom, o que mais que nós temos para falar desse contexto aqui de namorado e namorada? A gente vai ter um passo a mais, que seria o morar junto, né? Quando a gente mora junto, em francês, a gente tem uma palavra para isso. Mon compagne. Mon compagne. E vai ser a mesma para o feminino. Mon compagne, meu companheiro. E ma companheira, a minha companheira, né? Aquela que mora junto. Beleza. Temos também um passo a mais, que é o fiancé. O noivo, né? Pode ser que você tenha um noivo. Um fiancé. Mon fiancé. Percebe que aqui eu tenho um final diferente, tá? Fiancé, fiancé, mas a pronúncia é exatamente a mesma. D'acord? E aí chegamos ao marido e esposa. Mon mari. E ma femme. Sim, a mesma palavra para mulher, la femme, a gente vai ter aqui em ma femme. Lembra que esse e não tem som de e. Mon mari, ma femme. Ou um pouco mais formal, meu esposo. Mon epu, mon epu, ma epuza. Não, Cris. Mon epuza. Lembra? A gente tem uma palavra que começa com o vogal. Então, mais uma vez, eu vou usar o mon aqui. Mon epuza. Mon epu, mon epuza. Prontinho. Mon epuza. Fazendo a liaison aqui. D'acord? Então, mon mari, ma femme, mon epu, mon epuza, é a mesma coisa. A gente vai ter aqui as palavras para falar de marido, mulher, esposo e esposa. Tá bom? Agora, de um jeito bem informal, aí eu vou até mudar de cor aqui. Bem informal mesmo. A gente vai ter o mon mec. Mon mec. O meu cara, o meu homem, o meu namorado. E ma meuf. Ma meuf. A minha mina. A minha namorada. A minha mulher. Mon mec e ma meuf. Esses dois aqui de uma forma bem informal. Tá? É uma maneira bem informal de falar. D'acord, mon amor? Eu espero que essa aula tenha te ajudado a clarear um pouquinho algumas dessas expressões que a gente usa para falar do relacionamento, né? Do namorado, da namorada, do ficante, enfim. E aí, eu quero já te avisar o seguinte. Não esquece que toda quarta-feira nós temos aquele aulão mais complementar. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo mais rápido. E eu quero te ver na minha sala de aula na quarta-feira, tá? Então, se você não deu like no início do vídeo, faz isso agora. E se inscreve para você participar aí da minha aula na quarta-feira. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa sobre isso, fala aqui para mim nos comentários que eu vou adorar saber. A gente se vê no próximo vídeo. Bisu! Tchau, tchau!